1, 2, 3 e... vai! Fala galera, tranquilo, beleza? Aqui é o Showmento, aqui pra falar uma coisa muito bacana, que é um site que tem todas as notícias, matérias, sobre ação e aventura, eventos esportivos. Galera, fica conectado, a melhor equipe de reportagem trazendo tudo, de onde for, evento esportivo que tiver no Brasil e no mundo, tem lá www.aceoiaventura.com.br inclusive informações dessa corrida aqui em Recife, a Night Run Etapa Fogo Recife 2015. Então fica conectado, é uma dica minha. Se liga, açãoiaventura.com.br Esse é o site, fica à vontade.